Olá, você que está aqui no canal do GE para assistir mais um Tino Marcos do Show. É um prazer ter você com a gente. E esse programa é um programa especial. Essa semana de homenagens pelos 80 anos do Rei Pelé. Bem-vindo, Tino. Valeu, Show. Realmente um programa muito especial para a gente, que viveu várias situações interessantes ao longo dos anos com o Rei. A gente vai mostrar, vai contar algumas dessas histórias de bastidores desse homem que fez o Brasil ser ainda maior, que botou o Brasil no lugar de simpatia do mundo inteiro, de admiração. O maior jogador, o atleta do século. Vamos começar? Duas sílabas. Tamanho bom para um apelido. Sonoridade fácil. Pelé. Na gramática, um substantivo. E, por que não, um adjetivo. Se quero falar de excelência, se quero citar alguém acima dos demais em alguma atividade, eu digo, eu adjetivo. Posso dizer, por exemplo, que Sebastião Salgado é o Pelé dos fotógrafos. Ser Pelé de alguma coisa é ser o melhor. O jogador que fez substantivo ser também adjetivo mudou até o valor de um número. O que era o 10 antes de Pelé? O número de mandamentos de Deus? A nota máxima da escola? No futebol, depois dele, qualquer menino ou profissional que usa a camisa 10 é visto como destaque. Provavelmente o mais habilidoso. O craque do time. Legado de quem nasceu o Edson e será sempre Pelé. O gênio que marcou a história do futebol. O rei que mexeu até com o português e a matemática. Não é nota 10, é nota 80. Pelé nos ensina bem mais do que a matemática da excelência e dos números que atestam feitos inigualados. Um único jogador com quase 1.300 gols. Um único a ganhar três copas do mundo. Muito antes de mídias sociais, muito antes da internet, dos computadores e dos celulares. Um tempo em que a própria televisão ainda engatinhava. Pelé virou um ídolo mundial do esporte mais popular de todos. E alguém chamado de rei, ao longo de décadas, ensinou para o mundo o significado real de humildade. A fama planetária nunca transformou o homem. Com um sorriso, com atenção, delicadeza e carinho para os fãs, Pelé foi criando a melhor imagem que o país poderia desejar. Essa é a face mais importante do que conhecemos como educação. O melhor do Brasil sempre se viu no melhor de Pelé. É, como o Tino falou, não teremos o Pelé sendo entrevistado por nós dessa vez. Eu e o Tino fizemos muitas entrevistas, muitas reportagens com o Pelé. E você vai ver algumas delas aqui no nosso programa. Eu me lembro aqui, eu acho que a gente tem que contar um pouquinho. Eu sou de uma família em que o Pelé era realmente um ídolo muito grande. Meus pais iam ao Maracanã para ver o Pelé jogar. Eles iam ver Botafogo e Santos nos mundiais de clube. O Santos jogava no Maracanã, não jogava em São Paulo. Enfim, havia uma idolatria. O meu primeiro jogo de seleção brasileira no Maracanã para ver o Pelé. Pelé nas eliminatórias. Enfim, eu acompanhei essa idolatria. E, obviamente, quando virei repórter, fiquei pasmo com a gentileza do Pelé. A primeira vez foi hora da TV Manchete, eu estava começando ainda. E assim, como alguém tão enorme podia ser tão corriqueiro, tão gentil e tão igual no tratamento de quem estava começando, como eu estava começando a minha carreira. Então, ao longo dos tempos, eu tive com o Pelé uma relação de idolatria humana. Até mais do que esportiva. Claro, porque a esportiva era tão óbvia. Quem viu ele jogar, quem viu o que ele nos deu. Enfim, o Pelé sempre me emocionou muito. E você, Tino? Olha, Ushua, a gente até se sensibiliza ouvindo suas palavras porque a gente tem idades parecidas e viveu situações parecidas. Esse jogo das eliminatórias, eu tenho a impressão que você se referiu, é o mesmo também que meu pai me levou, Brasil e Paraguai, aquele 1x0, né? O gol dele, do Pelé. Gol do Pelé, que foi o maior público da história do Maracanã, sempre 83 mil pagantes e tal. Então, eu pude ver um pouco da genialidade do Pelé ali, embora muito pequeno ainda à época. Mas é isso, é impressionante isso que você fala, que é um depoimento de todos que conviveram mais de perto com o Pelé. Eu o conheci como comentarista. No final dos anos 80, início dos anos 90, ele era o nosso comentarista na Globo e viajava com a gente pelas eliminatórias. Então, por todos os lugares que a gente ia, eram esquemas especiais nos hotéis para ele chegar, nos estádios para ele chegar. Então, é realmente um ser diferente, que é o primeiro a causar esse frissom, né? Que a gente vê hoje, a coisa mais banalizada no futebol, em torno dos ídolos. Mas o Pelé foi o primeiro a globalizar, né? O Pedro Bial até dizia isso na reportagem do Esporte Espetacular Domingo. Ele que globalizou o futebol pela primeira vez. Então, assim, entre as várias experiências que a gente viveu com o Pelé, uma muito marcante para mim foi, 11 anos atrás, hoje, um dos nossos chefes, meu e do show, o Chico Trigo, ele era, então, um estagiário, assim, quase um estagiário começando. E ele tinha descoberto que lá na Guiana havia um time que se chamava Santos e um outro time que se chamava Pelé Futebol Clube, e que eles fariam a final do campeonato da Guiana. E disse ele, quem sabe a gente leva o Pelé? E aí todo mundo riu dele, caçoou um menino falando aquilo e tal. E na época o Antônio Sousa Dias, um colega que se foi, um colega nosso, chamou, ele era chefe na época, chamou o Chico no canto e falou, ó, pesquisa, batalha, vai atrás e tenta. E o Chico acabou botando de pé essa maravilha de evento que foi a presença do Pelé, o Pelé quis ir à Guiana para ver essa final. E a gente vê agora um trechinho dessa reportagem, dessa história. Veio do céu. Honrarias de chefe de estado para o rei do futebol, que aceitou o convite para presenciar um clássico que até ele desconhecia. Senhoras e senhores, Santos da Guiana contra Pelé Futebol Clube, dois dos times mais populares do país. Pelé parou de jogar há mais de 30 anos. O mito não encerra a carreira. Vamos lá ver o Santos e o Pelé. Com ele, um registrador de inspirações. Pô, vem o tema, meu chapa. E se você não guardar, passou uma hora, duas horas, você já esquece. Sou brasileiro, sou brasileiro, futebol, carnaval e rodeio. Aí ele fala, mulher bonita o ano inteiro, sou brasileiro. Eu fiquei emocionado ontem quando eu cheguei, quando eu fui no coquetel atado. Poxa, parecia que era naquela época que eu estava jogando. Isso já faz 30 anos atrás, quase 40 anos atrás. Eu quero que guarde essa gravação para os meus netinhos, meus bisnetinhos depois verem. É isso aqui, ó. Foi vivendo o que aprendi. É pra frente que se deve andar, quem quiser pode me seguir. O dia mal acordou aqui na Guiana. E esses jogadores já estão aqui em atividade. Antes das seis da manhã, começa o treino. É que muitos deles terão um longo dia de trabalho, de escola pela frente. E eles têm um nome a zelar. A volta olímpica de Pelé é um jogo, é um gol, é qualquer sensação que lembre tudo isso. O Pelé venceu o Santos por 4 a 1. Numa noite histórica para o futebol da Guiana e, por que não, para a biografia do rei do futebol. Olha, foi realmente inesquecível, é. Foi inesquecível. Aconteceu um episódio muito curioso na volta, nesse avião, que era um avião fretado, né? Que ele estava ali fazendo as composições dele. O Pelé estava ocupando a cadeira de trás, que era a maior, uma poltrona. Ele podia se esticar e a gente ficou na frente, claro, em poltronas um pouco menores e tal. E eu fiquei na frente. E aí ele dormiu e, claro, sem querer, acabou me dando um chute assim na nuca. E eu acordei assim com aquele chute, aquele sapato na nuca. E ele, rapaz, me desculpa. Eu falei, pelo amor de Deus, isso aqui é uma honra. Esse pé direito encostar em mim, isso aqui é maravilhoso. Essa coisa dele com a multidão, né? Era impressionante. Nesses jogos das eliminatórias que eu tinha, não estava falando, eliminatórias da Copa de 94, tinha vezes que a gente não podia, o elevador não podia descer no térreo. Porque tinha tanta gente no lobby do hotel, né? Que você não conseguia sair. Então você tinha que sair com o Pelé pela cozinha. E aí os garçons vinham, os cozinheiros, e ele parava e dava uma atenção para todo mundo. Ali não era... Ninguém estava gravando, não tinha ninguém a saber, mas ele era gentil mesmo. E essa coisa dessa alegria que ele falava, né? De dar alegria para o mundo, alegria para as pessoas. Era uma coisa muito genuína, né? Mas claro que o lado esportivo é o que catapultou ele a tudo isso, né? E ele foi eleito, ainda estamos no século XXI, mas no século XX, que foi o da carreira do Pelé, ele foi eleito não o melhor jogador do mundo, ele foi eleito o atleta do século. Algo que aconteceu na França. E quem viu isso é alguém que pouca gente... Muita gente não sabe que foi um repórter esportivo de mão cheia também. Fala, Faustão. Alô, galera. Para quem não sabe, por mais de 20 anos eu fui jornalista esportivo. E como repórter esportivo, eu acompanhei desde 64 e muito a carreira desse senhor Edson Arantes do Nascimento. E momentos históricos da vida dele, especialmente quando ele ganhou o atleta do século no Palácio Pompidou, em Paris. Na cerimônia dele tinha mais de 400 jornalistas. Ao mesmo tempo, o novo presidente da França tinha 20. A força do Pelé, para quem não sabe, as novas gerações, foi tão forte, num tempo que não tinha marketing, não tinha internet, que numa pesquisa ele superou como mais conhecido do que marca de refrigerante. Mais conhecido do que Kennedy. Isso mostra esse primeiro, único e definitivo rei do futebol. Por isso, a única coisa que eu desejo ao meu querido amigo é que, nesses oitentinha, que ele tivesse pelo menos 10% de saúde e felicidade, de tanta emoção, de tanta glória, de tanta autoestima, durante tanto tempo que ele passou para o povo brasileiro. Feliz aniversário e que você tenha na sua vida pessoal essa felicidade e ninguém mais do que você merece. Zé, muita energia boa em direção ao rei. Isso que você dizia, o show, impressionante realmente, como ele se manteve sempre num comportamento simples, assim, como você disse, acessível, e ao mesmo tempo exercendo um fascínio ao redor. Eu várias vezes vi pessoas que jamais pediram foto a alguém pedir foto ao Pelé. Assim, não, essa não há do mundo. Tem que ter. E a gente que entrevistou já, muita gente importante nesse mundo do esporte, felizmente, eu, pelo menos, assim, todas as vezes que encontrei com ele, senti-nos diferente, assim, né, por tudo que a gente construiu, né, no nosso imaginário do que significa esse homem, né. O homem é realmente reverenciado, né, aquilo que eu dizia na reportagem do André Galindo no domingo, o Bialber dizia que ninguém fez mais pelo Brasil do que o Pelé, né, o grande embaixador do país, o primeiro, assim, a globalizar realmente o esporte mais popular do planeta, né. O cara é muito amado mesmo, né, o senhor? É, não, eu acho, assim, essas imagens que... Ele, o que ele já viu de presidente, de papa, de... Esse fascínio, como você falou, das pessoas que também têm poder, também têm sua celebridade, ou pela política, pelo seu trabalho, pelo seu talento, né. Mas o Pelé, o sorriso do Pelé cativava mesmo, assim, cativa até hoje, quer dizer, e por isso eu acho que também as pessoas se aproximavam com facilidade e não se sentiam intimidadas, né, porque muitas vezes você chega com uma pessoa muito famosa, muito poderosa, e você fica intimidado. O Pelé não passava isso, pelo contrário, o Pelé eram as boas-vindas no sorriso, né. E eu acho, assim, que realmente fora do gramado, de certa maneira a gente pode até dizer que o Pelé é alguém que nunca saiu de moda. Vamos olhar o VT. Pelé existe e está em toda parte. Principalmente em ano de Copa do Mundo, a gente encontra o rei em todos os lugares. Ele vira quase uma divindade da publicidade. Vestir a camisa, Pelé vestiu poucas na carreira dele, mas agora ele vai vestir os outros. O lançamento em Nova York da Grif, Pelé, que estará nas lojas em duas semanas, foi badalado como a cidade e como tudo em que o rei se mete. Pelé disse que estava bonito apresentando um modelo da coleção e desfilou elegância e simpatia. As roupas são só para homens. Pelé sempre foi um modelo de atleta, costurando defesas dentro das quatro linhas. Mas a maior garantia de que esse negócio deve dar certo não é a roupa. É Pelé. Afinal, Pelé nunca sai de moda. Pelé foi chamado na calçada para uma entrevista ao vivo para uma TV americana. Crianças em volta, até a garotada do basquete, para para ver Pelé. A Copa do Mundo aqui nos Estados Unidos, parece que nós estamos preparando para o Brasil. Depois de tudo que nós trabalhamos para o Brasil chegar a essa Copa do Mundo, agora, poxa, um lançamento antes da Copa do Mundo, realmente chama a atenção. O Pelé é demais. É muito curioso essa coisa, porque nos Estados Unidos, antes da Copa de 94, antes do nosso Tetra, realmente, eles lembravam de quê? Lembravam de Pelé. E tinha alguma coisa, um esporte chamado soccer para eles. Mas eles não sabiam, eles não sabiam nem que era Maradona. Eu me lembro de fazer uma reportagem, a garotada toda que eu falei, pensava que Maradona era a Madonna. Mas no Pelé, eles sabiam o que era. Eu me lembro uma vez que o Michael Jordan, o Michael Jordan com o Ronaldo Fenômeno começando, o eleito melhor do mundo, perguntaram para ele, você conhece o Ronaldo? E ele ficou meio sem graça, assim, não, não conheço, não. Mas eu conheço o Pelé. Então, isso dava, realmente, a medida do que o cara era. O cara transcendia, realmente, tudo que era simplesmente o futebol. Era um outro mundo, né? É importante dizer que era um mundo em que... Hoje, parece que, claro, a gente conhece até, se você se interessar, segundo a divisão da França, o jogador você vai conhecer, se você quiser. Mas na época, você não tinha mesmo. Ele foi quebrando essas dificuldades de comunicação todas, alcançando tudo. Impressionante. Oxô, no dia 23 de outubro de 1940, nesse exato dia, nascia uma pessoa muito querida para mim, tá? A minha querida sogra. Eu vou deixar aqui um beijo para ela. Que é minha tia também. A mãe da minha mulher, o primo da minha mulher, ela é minha tia querida, minha sogra, e nasceu no mesmo dia que o rei do futebol. 23 de outubro de 1940. Os dois estão fazendo 80 anos. Então, um beijo para a minha querida... Para a minha querida tia. Quem faz aniversário ganha parabéns. Ela vai ganhar os meus. Mas agora a gente vai ver outras declarações de amor ao Pelé. Vamos ver. Feliz aniversário. Luz no teu caminho. Um abraço, Pelé. Parabéns. 80 anos do melhor jogador do século. Parabéns, Pelé. Feliz 80 anos. Muito obrigado por tudo que você fez pelo esporte brasileiro. Muito obrigado por tudo que você fez pelo esporte mundial. Parabéns, Pelé. Parabéns, meu rei. Muita saúde. Muita felicidade. Obrigado por ter representado tão bem a nossa bandeira. Eu tenho orgulho de ser brasileiro por sua causa. E a gente aqui, desfrutando dessa presença maravilhosa, desse símbolo maravilhoso que você é para todos nós. É bonito, né? O Pelé, os gols, a gente já viu muitos, embora nem perto de todos, né? Hoje a gente teria todos os gols para ver. A gente não tem nem metade dos 1.282 gols oficiais, né? Tem aqueles gols anulados, que deviam ter valido. As bolas na prave. As jogadas maravilhosas, tipo aquelas da Copa de 70 que não entraram. Enfim, é tanta coisa muito bonita de ver. E o Pelé deu muita alegria para o Brasil, que se envolveu, sempre foi muito orgulhoso do nosso país e sempre quis ajudar muito. E a gente, obviamente, vai mostrar algumas coisas curiosas. Vocês sabiam que o Pelé já até pensou em entrar em política? Já cogitou até a possibilidade de ser presidente do Brasil? Se eu pudesse ajudar o Brasil, ou o povo brasileiro, eu teria que fazer alguma coisa que fosse o cargo máximo do país. Então, o Papa era esse. E o cargo máximo do país é presidente da República. Mas eu tenho um contrato com a ONU, de mais oito anos, e eu não posso pensar nisso agora. E mesmo porque nós não temos eleição direta para presidente. Ainda brinquei com eles. Olha, daria tempo de eu me preparar, oito anos, estudar, entrar num curso, ou nos Estados Unidos, ou aqui mesmo, e aí eu talvez até pensasse nisso. Porque se acontecer, isso é a primeira vez que eu estou dizendo, se acontecer naturalmente, como tudo aconteceu na minha vida, o futebol, a minha vida e tal, se vier naturalmente eu não vou fugir da responsabilidade. Porque tem muita gente, muitos amigos meus, você está louco, não tem condição de você ajudar nada, porque você tem que entrar no esquema, ou sair do esquema, podem até te matar. Falei, eu vou ter que morrer um dia. Ou lá, ou dentro do campo, ou no avião, vou ter que morrer. Então, se isso acontecer naturalmente, eu que defendi o Brasil toda a minha vida, desde 15 anos, no exterior e aqui, então, se eu puder fazer alguma coisa, eu vou. Não vou correr, não. Vou deixar que aconteça. Se pintar, eu vou ser presidente da República mesmo. Caramba! Eu acho que a declaração mais política do Pelé que eu conhecia, não era nem essa, era quando ele faz os mil gols, né? Que ele, emocionado, chorando, ele fala que o Brasil tinha que cuidar das suas criancinhas, né? E depois, anos depois, a gente conversando, ele falando, olha, se tivessem lá atrás meu ouvido, a gente não estava passando pelos programas que a gente está passando hoje. E eu acho que o Brasil deveria ter ouvido ele lá em 69, teria realmente feito muita diferença. O fato é que a coisa andou, realmente ele não foi para presidente, mas o Fernando Henrique, quando foi presidente, o convidou para ser ministro do esporte, né? Então, ele teve realmente uma participação política, depois teve a famosa Lei Pelé, que mudou bastante do nosso esporte, particularmente para o futebol, enfim. E, obviamente, a popularidade dele com as pessoas ajudava qualquer governo, né? Ele, acho que o único, que eu saiba, jogador de futebol que virou presidente é o Jorge Uewa, né? Da Libéria, né? Não sei como é que ele está indo, mas o Pelé, eu diria que pelo carinho com o povo brasileiro e com a sapiência dele, no sentido de ele saber que tudo tem que ser feito em equipe, né? Você precisa de um bom time para brilhar. É possível que ele tivesse sido um bom político e um bom presidente. Não aconteceu, não precisava ter acontecido, pelo tudo que ele já fez como jogador, mas, enfim, é curioso que ele tenha tido realmente essa contribuição, além de dentro do gramado, né? É, pois é. Algumas pessoas, ao longo da vida do Pelé, cobraram dele um engajamento maior em causas, por exemplo, como o racismo. Se não me engano, o Thurin, o ex-jogador da seleção francesa, fez essa crítica, acha que ele deveria ter sido uma voz mais presente. Outros especialistas acham que a mera presença dele no mundo, né? A mera participação dele, essa luz toda que ele emanou, tudo que ele construiu, e só isso em si já é, esse destaque na sociedade e tal, já é uma demonstração, um estímulo, quer dizer, já exerceu um papel muito importante. Mas, voltando ao futebol, a gente está falando de alguém que ganhou três Copas do Mundo com o Brasil, em 58, 62, 1970, em 58 eu não estava lá, eu não tinha nascido. Mas, em 2012, eu estava lá, o Shoa também, por acaso, estávamos na mesma cobertura, no mesmo estádio, com alguns jogadores da final do primeiro título do Brasil. Cenário e personagens, todos lá, foi muito legal. Vamos ver um trechinho daquela reportagem. Em Estocolmo, o estádio do Amistoso de Amanhã, entre Brasil e Suécia, foi o lugar de um reencontro histórico hoje. E o Tino Marcos estava lá. Os mesmos personagens, no mesmo cenário, 54 anos depois. Cabeças brancas, camisas amarelas e um olhar de contemplação. É o mesmo estádio, Hassunda, da final da Copa de 58, da seleção sueca, vice-campeã, oito jogadores. Quatro brasileiros do primeiro título mundial. Zito. Eu estou emocionado, né? Happy. Tudo começou aqui. Mazola. A recordar é viver. Pelé. Muita satisfação a gente poder estar aqui com o Salvo. Agradeço a Deus. O menino, que se tornou o rei aos 17 anos, fez dois gols naqueles 5 a 2. Hoje, ensaiou uma corridinha. Uma dancinha com o ex-rival. É muito legal a gente ver. Esse jogo marcou a vida de todos esses senhores ali que estavam em campo. Pessoas realmente notáveis, assim, na história das seleções dos seus países. Pô, imagina para a Suécia o maior resultado da história, né? Do bom suéco chegar a uma final em casa e eles estarem aí nesse estádio Hassunda, que logo depois foi demolido no show. É, era despedida. O evento foi até, digamos assim, a despedida desse estádio mesmo, que era um estádio de outros tempos, né? Nada a ver com camarotes e lugares para televisão. Essas coisas todas que a gente, hoje, são normais. Lembrando, né? Que essa seleção de 58 foi a única a ter feito cinco gols numa final de Copa, né? Realmente, nunca mais isso aconteceu. Nunca aconteceu antes, nunca aconteceu depois. E na outra final que o Pelé jogou, porque ele não jogou a final de 62, estava machucado. Mas ele também fez quatro gols. E aí tem um recado de alguém, né? Que, inclusive, deu o passe para ele fazer o gol do Pelé na final. Vamos ouvir. Um abraço a vocês todos aí do programa. Agora é o seguinte. Primeiro, eu queria desejar muitas felicidades, muita paz, muito amor no teu coração. E o que é mais importante, rei, muita saúde. Se Deus quiser, que Deus lhe dê muita saúde para que você possa viver mais 80, 100 anos de vida. Tá bom, querido? Um beijo no teu coração. Agora, jogar com ele era fácil demais, né? O maior jogador que eu vi jogar na minha vida, o maior jogador que acho que eu não vou nunca ver outro jogador igual ele. Então, o que era difícil é quando eu sofria com o Corinthians, né? Jogar contra ele, meu Deus do céu. E ele parecia que tinha um prazer enorme jogar contra o Corinthians. Então, sofria demais com ele, mas era um prazer. Eu queria agradecer você, rei, por você existir na minha vida. E eu ter essa minha felicidade, um dos momentos mais marcantes da minha vida, jogar ao seu lado naquela Copa de 70 no México. Muito obrigado, rei. Fica com Deus. Roberto Rivellino, com seus passarinhos ali ao fundo, os passarinhos de sempre. Uma glória também do futebol brasileiro. Campeão mundial em 1970. Ano em que o Pelé realmente se consagrou de vez, né? Como definitivamente o maior da história. E numa partida muito importante, né? Que foi a segunda do Brasil naquela Copa, ainda na fase de grupos. Colocava de um lado o Brasil que tinha sido campeão nos 48 de 62 e o campeão de então, né? De 66, aquele que era a Inglaterra. E a Inglaterra, inclusive, era considerada favorita nesse jogo, por tudo que tinha feito antes e tal. E aí, agora, quem nos traz uma história, um caos muito interessante, um depoimento de um detalhe daquele jogo fundamental, que o Brasil venceu com muita dificuldade por 1x0, foi o médico, o doutor Eduardo Gonçalves Andrade. Fala, Tostão! Olá, Pelé, eterno rei. Pelé em campo tinha certeza que era muito melhor que todos, mas sabia também que precisava de todos para brilhar. no jogo contra a Inglaterra. Pelé estava mais anulado, num canto, na Inglaterra, marcando muito bem. E eu disse para ele, Pelé, vai para o outro lado, aí você está muito marcado. Ele me olhou assim, humildemente, com aqueles olhos vivos, e disse, Pelé, o tué? Eu acho. E ele foi. E acho que ele foi, e fez bem a erro no jogo. Nós também sabíamos que Pelé era o grande rei. E que precisávamos ajudá-lo para atuar bem. Pois ele jogando bem, todo mundo jogaria melhor. E o Brasil ganharia. Foi o que aconteceu. Pelé, um grande abraço. Parabéns. Pelos 80 anos. É, Tostão e Pelé eram que, nas eliminatórias, na Copa, os dois juntos, era uma beleza de ver. Muito bom mesmo. E esse jogo de Brasil e Inglaterra, realmente, os ingleses são fascinados pelo Pelé. E também, obviamente, a Inglaterra que criou as regras do jogo, etc. Enfim, e o Pelé sempre foi muito bem recebido lá. E por incrível que pareça, agora você está vendo aí uma defesa que foi muito famosa desse jogo, né? Que foi essa cabeçada do Pelé com a defesa do Gordon Banks, que é o grande goleiro da história da Inglaterra, né? Cruzamento do Jairzinho. E o estádio de Wembley é o estádio mais antigo, né? É o primeiro grande estádio construído depois do Coliseu de Roma, na época em que os romanos, enfim, botavam os cristãos nas feras, enfim. E esse estádio foi destruído. Foi construído em 1923, se não me engano. E foi demolido, e logo antes dele ser demolido e para ser feito um novo, convidaram o Pelé para um jogo, para homenagens, etc. E teve um encontro entre ele e o Gordon Banks, o goleiro. E eu estava lá e fiz essa reportagem. Foi muito legal. Vamos ver? Pela última vez, o estádio de Wembley se preparava para uma festa. Mas dessa vez, os que entravam em campo estavam consideravelmente mais elegantes. A festa era para arrecadar dinheiro para uma organização de caridade que ajuda crianças vítimas de violência. A principal atração era a Pelé. Como sempre, o centro das atenções. Sorrisos, abraços e autógrafos para todos. Muita gente achava que eu tinha jogado várias vezes o Wembley. E eu nunca joguei. Então, acho que essa homenagem foi uma coisa que não tem explicação. Eles chamarem um jogador que não é inglês, para fazer a última jogada no campo porque é a igreja, o templo do futebol europeu. Pelé sempre chamou o Wembley de igreja, catedral do futebol. Mas a catedral vem abaixo. Estava velhinha, coitada, 77 anos. Mas a pessoa mais próxima do céu do mundo do futebol, o nosso Pelé, vai muito bem. Obrigado. Na festa, essa cena apareceu num telão. A gravação do último gol de Wembley era mais um duelo entre Pelé, o maior jogador de todos os tempos, e o maior goleiro inglês de todos os tempos, Banks. Banks a caráter, Pelé, de terno. Tocou no canto e comemorou. Mas e se Banks agarrasse? Não, e tem o problema do acidente, né? Porque ele teve um acidente e perdeu uma vista, né? Então, eu estava até brincando. Falei assim, vamos combinar, porque senão vai ficar bem chato se ele pega o público. Mas ele precisava acertar o gol, né? Ele não podia errar e acertou no grupo. E aquela pergunta assim, showa, Maradona ou o Pelé? Para alguns argentinos, claro, Maradona. Mas para o Maradona? Para o Maradona, Pelé. A gente vai ver agora uma declaração do Diego Maradona sobre o Pelé em um encontro histórico, um encontro muito legal entre os dois num programa argentino. Olha só. O que pensa Maradona e não trato de imitar a Pelé. Ou seja, já te digo, sabendo que foi o melhor de todos os tempos. Quem sou eu, Maradona? Quem é você? Você quer ser eu e eu quero ser você. Que legal, né? Muito bom, Maradona. A noite inteira vendo isso, se deliciando. Incrível, né? Os dois se conheceram. Eles se conheceram a primeira vez no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace. O Maradona, com 18 anos, sonhava conhecer o Pelé. E a revista, é o gráfico, que não existe mais, uma revista argentina de esporte, que promoveu esse encontro. Também tem uma reportagem muito legal sobre isso. Agora, realmente, essa coisa de Maradona ou Pelé é um pouquinho... Você gosta mais do papai ou da mamãe, né? É meio uma bobagem. Dá para gostar dos dois sem ter que escolher, né? Enfim. Mas a gente também tem um outro recado de um outro cracaço nosso, da nossa história, que também quis homenagear o rei. Vamos lá. Para os brasileiros, falar do Pelé é falar de uma entidade, é falar de algo muito superior a todos. E agradecemos a ele por ter aberto as portas do mundo do futebol para as gerações que vieram depois. Muito obrigado, Pelé. E feliz aniversário. Um abraço. A marca mais associada ao Pelé, sem dúvida, no futebol, é a do Santos, né? O clube que ele defendeu até praticamente o final da carreira. Foi o campeão brasileiro, da Libertadores, Mundial. Ganhou tudo pelo Santos, realmente. Fez muito pelo Santos. Ele realmente colocou o Santos em outro patamar, mas também foi favorecido, né, o Chua? Certamente com uma geração muito boa. brilhante. Um time maço, realmente. Tinha um grande jogador, ninguém joga sozinho. E um dos caras que era destaque nesse time maço, tinha um chute que dizem que era um absurdo de força, era o Pepe. Ele foi um dos companheiros do Pelé e tem um recado carinhoso para o Rei. Vamos ver. Olá, o Chua. Olá, Tino Marcos. Um grande abraço. Vou contar para vocês como eu conheci o Rei do futebol com 16 anos de idade, né? Eu estava na Vila Belmiro, na época, na barbearia do Espanhol, não era o Didi ainda, e cortando, então, minha vasta cabeleira, quando alguém disse ao Valdemar de Brito que eu estava ali próximo à Vila Belmiro, no Santos Futebol Clube, né? E ele foi falar comigo lá no barbeiro e me disse, Pepe, eu estou trazendo um garoto que eu tenho certeza que vai agradar, vocês vão gostar. Ele é de pau-ru, assim, assado e tal. Imagina o que deve ter sido para o Pepe conhecer. Ele chegou aquele garotinho, o Pelé era magrinho, né, quando ele chegou, né? Depois, ele fala que quando viu o treino, falou, mas o que é isso? Fala-se impressionante, né? Agora, o Pelé, e o Santos, esse Santos maravilhoso, Pelé e Coutinho, né? Dorval, Mengalvi, o Coutinho, Pelé e Pepe, esse ataque maravilhoso, né? O Gilmar lá atrás no gol, enfim, era um time massa. Eles viajavam para tudo quanto é lado, né? Realmente, eram quase três meses. Por isso que até o Santos não foi mais vezes campeão mundial, campeão de Libertadores, porque eles ganhavam dinheiro realmente como se fosse aquele Harlem Globetrotters do basquete, né? Que rodava pelo mundo inteiro. Era o Santos do futebol, na época, todo mundo querendo ver, claro, prioritariamente, o Pelé. E, às vezes, o Pelé, imagino que se cansasse, que tinha jogo de dois em dois dias, chegava, uma cobrança muito grande. E a gente vai ver uma entrevista de maio de 67, onde achavam que o Pelé não estava lá muito bem. Não era mais tudo isso. Não vou ouvir. Não era isso tudo, não. Ô, Pelé, andam dizendo por aí que o seu futebol está terminando. Como é que é? É, em primeiro lugar, o meu abraço aos amigos da Esportista de São Paulo. e eu acho que não está. Eu acho que o meu futebol não está terminando. E, sim, um pouco de mudança, acredito, no futebol, porque agora eles impedem de poder fazer as boas jogadas ou poder progredir. Você vê que no jogo de futebol saem normalmente 30, 40 faltas dentro do campo ou, melhor dizendo, em cada atacante. E dificulta o trabalho. Mas o Santos está atravessando uma fase de mar e eu junto. E por isso a impressão de que o futebol está acabando. elegância em todos os sentidos. Elegância no que fala, elegância no que veste. E tinha 27 anos, gente. Tinha 27 anos. Quando ele tinha 29 anos, pouco antes de ir para a Copa de 70, também foi muito questionado. Tinha gente que dizia que o Pelé poderia, o Zagallo teria que ter peito para barrar o Pelé. Realmente viveu tudo isso como um humano, como um ser humano que foi. Inacreditável. Pois é. E aí três anos depois, 70, ele fez aquilo tudo que fez. E aí naquele time de 70, assim como no Santos, ele tinha também a companhia de um outro ponto esquerdo. A gente viu agora o Pepe e agora a gente vai ver o recado que o Edu mandou para o Pelé. Eu que tive a satisfação de jogar há muito tempo ao lado dele e além do mais foi ele que me apresentou aqui no Santos Futebol Clube. Ele que abriu as portas para que o Edu aparecesse para o cenário não só nacional como mundial. Fomos campeões várias vezes aqui no Santos e conquistamos o título máximo que foi a Copa do Mundo, o tricampeonato mundial. Então, eu tenho uma história até interessante sobre a Copa de 70, quando ele nos disse que estava preparado, então, ele estava animadíssimo e em 70 realmente ele disse que o mundo ia saber quem era o Pelé e realmente em 70 ele fez de tudo, os passes que ele deu, as jogadas que ele fez, eu acho que foi tudo isso maravilhoso. parabéns, parabéns, Felicidades, Pelé, feliz aniversário, chegou aos 80 inteirão, é isso aí, e que Deus dê o presente maior, que é a saúde, tá bom? fica com Deus e Felicidades, rei, tudo de bom, parabéns. O Edu era companheiro do Pelé no Santos, o Edu foi para a seleção brasileira com 16 anos, era um jogadoraço, nas eliminatórias ele era o titular, então, depois que o Gonzaga arrumou um jeito de botar o Rivelino também, o Gerson, o Edu estava na seleção, a gente não vê tantas imagens dele na Copa de 70, mas o Edu nas eliminatórias foi super importante, até esse gol contra o Paraguai, é um chute dele, que o goleiro larga e o Pelé faz o gol, aquele gol, digamos assim, debaixo do gol fácil, mas o Pelé realmente foi Santos, foi pelo mundo todo, pela seleção brasileira também, excursões da seleção, Copas do Mundo, e claro, quando ele para, depois ele vai jogar nos Estados Unidos um projeto, de certa maneira, apresentar o esporte para os americanos, que deu muito certo ali com o New York Cosmos, o time de Nova York, foi campeão lá, enfim, fez muitos gols, e jogou até nos gramados da Casa Branca, vamos lá ver? A temperatura era ideal e o humor era o melhor possível para um acontecimento inédito neste cenário, a primeira pelada na Casa Branca. O presidente americano chegou anunciando que se chamava Ronald Reagan e que o desconhecido ali era ele, pois um homem ao lado era conhecido no mundo inteiro e responsável pelo grande crescimento do futebol nos Estados Unidos. Pelé disse que através do esporte seria possível conseguir a paz no mundo. Pediu ao presidente para dar o passe inicial e com a ajuda de um jogador do Cosmos mostrou ao presidente, as crianças e a 20 câmeras de televisão como é simples jogar futebol. Para o presidente foi mais um momento de esquecer os 10% de desempregados, para Pelé foi mais um presidente na lista de celebridades e para as crianças uma história para invejar outras crianças e contar aos netos. Afinal, jogaram na Casa Branca ao lado de um rei tendo um presidente para bater laterais. para bater lateral estava bom o bando dele, né? Estava beleza. Pois é, gente, o mundo reverencia o rei do futebol. Sexta-feira agora, 80 anos do rei Pelé e a gente continua vendo depoimentos, homenagens de gente que admira o rei. Vamos ver. Querido Pelé, eterno rei do futebol, Cris passando por aqui para te desejar um feliz aniversário. Felicidades, te encontro nos 90, tá? Um beijo do gordo. São 80 anos de vida e eu tive a felicidade de estar com você no início da sua vida dentro de uma seleção brasileira. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar foi o maior de todos, é o maior de todos e ninguém será jamais igual ou parecido com o Pelé. O aniversário é seu, mas o presente é sempre nosso. Viva Edson! Viva Pelé! E te agradeço também por esse exemplo e a inspiração que nos ajuda a acreditar no Brasil vitorioso, o Brasil campeão e quem sabe até aquele Brasil melhor do mundo. Um beijão! Tchau, tchau! É, muito legal, né? Bom, bonito ver o Zagallo ali, o Guga, ver tanta gente que também fez tanta coisa pelo esporte brasileiro, realmente é muito, muito, muito legal. E a gente, bom, claro, tem o depoimento de alguém que viu o Pelé do lado de cá, né? O Pelé comentarista, o Pelé também colega nosso, alguém que esteve muito pertinho, grudado, né? A principal tabelinha com ele ainda não foi nem nossa, foi com o Galvão Buero, vamos ver o que Galvão tem a dizer para o Pelé. Tino, o Showa, que bom voltar a falar com vocês e ainda mais num dia tão especial, num assunto tão especial, falar que é o solante do nascimento do rei Pelé, primeiro e único. Pelé, Pelé, para mim, é um ídolo, Pelé é um amigo, Pelé é um mestre, é um exemplo de vida, Pelé é o maior jogador de todos os tempos, um ser humano absolutamente especial. Olha, Deus me deu um grande presente, fazer três Copas do Mundo com o Pelé, ter o meu companheiro de transmissões por três Copas do Mundo, em 90, em 94, em 98, em duas finais de Copa do Mundo, em 94 e 98. Mas, claro, que o Tetra tem um lugar muito especial no meu coração e sei que de todos os brasileiros. Acabou, acabou, é Tetra, é Tetra, e o Pelé me puxava de um lado e o Arnaldo do outro e veio o Sr. José e o Rocha fica assim, e aquele momento e todos nós pegando uma carona com o Pelé, porque a imagem da transmissão foi direto, vocês dois estavam lá, foi direto na posição do Pelé, porque ele mostra o Pelé ao mundo e a vibração de Pelé. Olha, aquele momento virou tantos e tantos anos depois, hoje são 26 anos depois, um momento de comemoração até hoje. eu escuto a garotada jogando futebol, alguém quando faz alguma coisa, alguém grita, Tetra, Tetra, vira um motivo de comemoração. E que felicidade, que privilégio, que alegria, que honra ter podido viver esses momentos fantásticos ao lado de Pelé. Ei, Edson, te amo. um beijo. Esse é o nosso GB que fez 70, né? Setentinha dele, oitentinha do rei, realmente é muito um privilégio, né? Fazer três copas do mundo, narrar duas finais ao lado do modo mundo. E esse é um detalhe interessante, quando a gente vê essa imagem tão emblemática do Tetra, Tetra, ele se abraçando com o Pelé, essa é uma imagem que não é da Globo, é uma imagem de um sinal internacional. Quer dizer, era o momento do Brasil campeão do mundo, a TV quis mostrar o brasileiro mais famoso do mundo, comemorando, né? O maior jogador de todos os tempos. Então, tem esse detalhe. E a gente está chegando, né, no nosso final, né, o show desse programa tão gostoso, tão especial para nós, tão emocionante mesmo. O Pelé não deu nenhuma entrevista, pelo menos que eu saiba, formal, uma entrevista maior e tal, mas não se furtou mandar para a gente uma mensagem nesses 80 anos tão especiais. Vamos ver. Ora, eu poderia dizer, pelos 80 anos, eu agradeço a todos aqueles que já, alguns já mandaram mensagem, outros já mandaram e-mail e tal, mas, pelos 80 anos, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer a Deus pela saúde de chegar até aqui, com essa idade e lúcido, né, muitas vezes, não muito inteligente, mais lúcido, mas falando mais sério, chegando com saúde, chegando, né, com a boa recepção em todo lugar que eu vou, todo lugar do mundo que eu chego, sou bem recebido, as portas estão abertas no mundo todo, e eu espero que, quando eu for para o céu, que Deus me receba da mesma maneira que todo mundo me recebe hoje, né, por causa do nosso querido futebol. e o Pelé realmente é uma coisa impressionante, eu tenho, quero aqui encerrar aqui o nosso programa, aqui contando uma historinha mais pessoal, que eu diria que, como pai, quer dizer, eu também quis que os meus filhos conhecessem o Pelé, e o meu filho, mais novo, jogava muito bem futebol, e também tinha uma esperança como filho de tanta gente, de um dia ser jogador de futebol, de um dia poder trilhar esse caminho que o Pelé abriu para tanta gente. Então, eu tenho aqui uma, não sei se dá para ver aqui, acho que dá, é, o Pelé com o meu filho Gustavo, isso virou uma foto que virou um pôster, né, lá em casa, e é um pouco o que o Pelé representa, né, para muita gente, porque eu imagino que muita gente tem fotos com o Pelé e que tem um carinho enorme por essas fotos. É, poxa vida, é muito emocionante mesmo ver a foto do Gustavo com ele, uma preciosidade realmente, né, coisa linda mesmo. É isso, gente, a gente aqui do nosso lado fazendo parte de todo esse movimento maravilhoso de homenagens ao rei, lembrando que na terça-feira que vem já temos a confirmação do William, jogador da seleção brasileira, do Arsenal da Inglaterra, para encerrar esse nosso programa especial. Obrigado, até a próxima semana. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Obrigado.